Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde. Tudo bom, Sônia? Tudo. Vamos lá. Boa tarde aí, Feteado Vládia, todos que nos acompanham. Sônia Abrão, ano após ano, nós temos aí notado que no concurso Miss Bumbum, que a gente já fez até algumas coberturas aqui no programa, sempre termina em barraco, né? As participantes sempre dão um jeito de arrumar uma briga, uma puxa o cabelo da outra. Arranca a faixa, tira a coroa, é um barraco. É um barraco total, você foi muito feliz, Sônia. Nessa última edição, a última edição 2021, aconteceu exatamente isso. Uma das participantes, que é a Tati Sindel, representando o estado da Paraíba, não aceitou o resultado, né? Foram duas das meninas aí que se sagraram campeãs. Ela pega, simplesmente, parte para cima de uma das vencedoras e arranca a faixa dela. A Tati Sindel, Sônia, ela alega que foi sabotada pela organização do evento, que o evento não é muito liso no processo, que as meninas usam PMLA, usam silicone no bumbum, que não pode, né? Contra as regras do programa. Então, por isso, por esse o motivo, por isso que ela fez essa atitude aí, por isso que ela se revoltou e partiu para cima da menina. O que aconteceu quando ela tomou essa atitude, Sônia? A organização do evento, a organização do bisbumbum, inclusive a Andrê Surá, que faz parte, né? Ela é sócia do bisbumbum. Eles entraram com uma ação, com uma representação contra a Tati Sindel, alegando que ela manchou a imagem do bisbumbum, que ela foi extremamente desrespeitosa ao não aceitar o... Manchou o bumbum, né? Exatamente, Tiagão. E aí, alegaram que ela manchou a imagem do concurso e entraram com uma ação contra essa menina. Pois bem, o resultado dessa ação já foi julgado pela magistrada e vocês acreditem, Sônia Abrão, vitória da Tati Sindel. O Andrê Surá perdeu a ação. Olha! Perdeu o processo. O que a magistrada entendeu? Entendeu que não tem nada de manchar a imagem do concurso. Foi uma atitude de uma jovem destemperada num momento ali de angústia e acabou, bola pra frente. Não tem processo, não tem condenação, não tem nada. É, esse foi o entendimento da magistrada. Então, a Tati Sindel, Sônia Abrão, ela gravou um videozinho aqui ao nosso programa, onde ela vai falar justamente dessa vitória que ela obteve sob a Andrê Surá aqui na justiça e vai provocá-la. Dá pra ver que ela tem um ranço danado da Andrê Surá, vai alfinetar a gaúcha, Sônia Abrão. Tudo bem, né? Mas a juiz achar que não tem nada de mais, no mínimo você tem que ter civilidade, educação, não quer penalizar. Ah, ok, mas achar que é absolutamente natural uma reação de uma jovem. Se fosse assim, né? Todas as missas estariam aí tentando arrancar a faixa da Miss Universo, dizer que está sendo sabotada. Uma com o olho furado, a outra empurrada. Sim, sim. Uma coitada também da juíza, tem que entrar na briga do bumbum, né, coitada? Olha, ela deve ter assistido. Olha, ela deve ter assistido a esse concurso umas cinquenta vezes, a juíza. Você imagina, mas... A decepção foi tanta que ela... Deixa pra lá, deixa pra lá. Está tudo certo, viu? Eu acho legal a Andressa ter perdido mesmo esse processo, porque ela está merecendo levar alguns choques de realidade aí. Agora, encarar como natural não dá, sinceramente. Mas, você achou natural? Eu estou com vontade de rir. Eu fico imaginando a juíza. É lei dos autos do processo. Meu Deus do céu. Você achou natural também? Não, Sônia, pelo amor, não. Deixa pra ver o negócio lá. Tá coisa pra justiça. Porque você imagina, olha, eu vou lhe processar pelo seu metacril. Não, é PMMA. Não, deixa lá. Bom, vamos então pro recado. Que a menina, como é que é o nome dela mesmo? Tati Sindel. É a Tati Sindel, Sônia Abrão. Que, inclusive, já fez várias participações no Zorra Total. Olha. É, não devia ter saído de lá, não. Tá certo. Acabou. Vamos ver agora. Vamos lá. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde. Primeiramente, quero dizer que sou sua fã, Sônia. Obrigada. E estou muito feliz de estar no seu programa. Então, esse ano eu participei do concurso Miss Bumbum, na qual o Andressa Uraque era apresentadora e sócia do concurso, né? E aconteceu que eu arranquei a faixa da vice-campeã porque fui impedida de desfilar por atraso. Eu cheguei um pouquinho atrasada. Eles não deixaram eu desfilar. Eu desfilei apenas por representar o meu estado, que é a Paraíba. E nada mais disso, eu não competi. Então, eu fiquei indignada, acabei me excedendo, banquei a faixa. E Andressa Uraque logo foi à internet fazer vídeo, entrevista que eu ia ser processada, que eu prejudiquei o concurso, que as candidatas que estavam falando mal do concurso eram todas ingratas. Falou, 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 né? E agora tá aí, engolindo a minha vitória, né? Porque eles me processaram e não deu em nada porque eu venci o doutor maravilhoso que foi bem preciso e conseguiu a minha vitória. E Andressa Uraque não aguentou, né? Me bloqueou. Poxa, Andressa tava até gostando de assistir a sua novela mexicana diariamente. Uma hora, né, evogélica, outra hora, né, da vida. Tava até gostando. E aí, está aí, né, engolindo a minha vitória. Chora, neném, porque a verdade sempre vai vencer, minha querida. Não venha você com a sua novela mexicana tentar enganar todos, porque todo mundo já te conhece, sabe que você é mais falso que uma nó de três reais, né? Engola a minha vitória aí, né? Um beijo pra você, Andressa, um beijo pro Miss Bubu. E dizer que não foi essa vez que vocês arrancaram o meu dinheirinho. Beijo, Sônia. Alô, Carelli? Beijo, Tati, mas olha, sinceramente, essa história de você entrar na justiça, ótimo, é por aí mesmo o caminho. E aí existe pra isso, né? Mas, assim, arrancar a faixa, aquelas coisas, não gostei não, tá? Resolva as coisas de outra maneira, realmente. Alô, Carelli? A Vitória, valeu, e essa cutucada aí também, achei bem legal. A Andressa tá merecendo, né? Tô pensando na juíza, além dos autos do processo. Obrigada, cara. Obrigado, gente.